O de errado que a gente fazia era levar mulheres pra dentro de uma unidade militar. Mas antes de vocês fazerem isso aí, vocês ouviram histórias relacionadas a isso aí, né? Vocês não foram os pioneiros a aissar uma calcinha no local onde ficaria uma bandeira. Não, aí teve uma treta dessa, porque no acampamento tinha uma área, tinha um, como é que chama? Um mastro, um mastro da bandeira que a gente tem. O mastro do acampamento era de madeira. Aí teve um... Foi a parada mais sagrada, né, cara? É onde fica a bandeira, né? Ó, e eu não me orgulho de nada que eu fiz, mas são coisas que a gente faz na juventude, velho, velho. São memórias que agora a gente ri. É, tem muitas coisas também que eu não me orgulho, mas eu fiz. Aí, cara, a gente... Aí tinha um mastro, aí tinha... Lá em cima do mastro tinha a roldana, porque você hasteava a bandeira, hasteava não sei o quê. Resolveram hastear uma calcinha. Todo mundo lá. Hastinha na calcinha. Beleza. Hasteou a calcinha. E pra tirar a calcinha lá de cima, a calcinha ficou presa na roldana. E a calcinha não descia. Aí, poxa, calcinha. E nisso, eram umas quatro e pouca da manhã, seis e pouco, sete horas da manhã, ia chegar a tropa, que ia passar pelo acampamento. E vocês virado? Ah, tava. Tava todo mundo. Como é que ia? Com uma instrução virada? Não, mas a gente só era o apoio. A galera da instrução mesmo tava vindo. A gente só montava o acampamento. A gente chegava lá, o mato tava dessa altura. A nossa responsabilidade era deixar tudo. Tinha até banho quente lá que a gente deixava montado. Enquanto a gente tava lá esperando a tropa chegar, Ah, a gente fazia coisa pra poder cobrir o tempo. Aí, cara. Fazia coisa pra cobrir o tempo. Aí nada, nada da calcinha descer. Puxa, a calcinha. Vem, calcinha, nada da calcinha. Ai. Vai lá, pega o machado. Porque não podia nem fazer barulho com o motosserra. Pá. Tá. Caiu o mastro. Tira a calcinha. Cavucaram de novo. Tira a calcinha. A calcinha. Aí os soldados, que eram os mais modernos, eram... Abre o buraco. Pá. Abre o buraco. Na hora que a tropa chegou, o mastro tava lá. Com dois palmos a menos. Com alguns centímetros a menos. Dois palmos a menos, mas tava lá. Com dois palmos a menos.